A parada é o seguinte, eu quero ver, mas não! A parada é o seguinte, eu quero escolher dois caras, um de dois e duas mulheres lindas para pensar aqui no palco, porque nós estamos filmando, gravando para mostrar no palco do público legal a nova revelação, o mais bonito, ele, Léo Rodrigues, agora eu quero escolher, eu quero escolher porque eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui, estão acertando o santo de Maldonado! Mandem bala, mandem bala, então boa noite, poveriche! Agora vamos lá, todo mundo em português, o nosso meio vem, ou de fã, ou de fã, ou de fã, ou de fã! Se você é fã, vai! A sua fã, vai viver! O que é isso? Mulher bonita, mulher, mulher Mulher bonita, olha aqui pra mim, você Vem bebê, vem, vem Vem, pega, pega, ajuda, ajuda Vai!